E aí galera do terceiro ano, nós estamos novamente aqui, nas aulas gravadas, nossa sexta aula gravada. O livro, hoje nós vamos trabalhar a aula 10, a aula do livro de vocês, matemática 3, ok? Vamos hoje trabalhar aqui inequações, ou inequação do primeiro grau, sistema de inequações, inequações simultâneas, inequação produto, inequação quociente. Então, a inequação do primeiro grau, seja a AB pertencente a R, com A diferente de zero, chama-se inequação do primeiro grau, todas as sentenças expressas em uma dessas formas aí de baixo. AX mais B é maior que zero, AX mais B é maior ou igual a zero, AX mais B é menor que zero, AX mais B é menor ou igual a zero. Só lembrando que essas expressões aqui estão como se fossem na forma de função do primeiro grau, né? Lembre que a função do primeiro grau, ela tem, lembre que a função do primeiro grau, ela tem essa estrutura aqui, né? F de X igual a AX, AX mais B. E a inequação é como se a gente estivesse fazendo o estudo do sinal dela, né? Então, continuando aí, para resolver tais inequações, pode ser utilizar dois métodos, de acordo com o tipo de inequação, de acordo com o tipo de inequação trabalhado. Vamos ver aí. O primeiro método, se for uma inequação no primeiro grau, dá para você trabalhar com o isolamento da variável X, como se fosse uma equação. Agora, o segundo método é utilizando o estudo dos sinais, é utilizando o estudo gráfico, né? Exemplo, nós temos essa inequação aqui, eu vou fazer dos dois modos, no modo isolado, isolando o X e fazendo a interpretação gráfica. Vamos fazer aqui, utilizando o primeiro método. O primeiro método é bem simples, você vai pegar a inequação e vai isolar os termos, né? No caso, eu vou pegar aqui 13X, vai ficar aqui mesmo. O menos 11 passa para o segundo membro, vai ficar mais 11X, maior ou igual a 7 e transfere o 5 para o segundo membro. Só que ele passa negativo. 13X negativo mais 11, vai dar menos 2X, maior que 7 menos 5, 7 menos 5 dá 2. Aí, vamos multiplicar em equação por menos 1, você vai ter 2X. Inverte o sinal de inequação, multiplicou por menos 1, inverte. É menor que menos 2, é maior, vai ser agora menor. Então, X vai ser menor que menos 1. Está aqui a resposta, a solução, né? Solução. X pertence aos reais, tal que X é menor que menos 1. Esse é o primeiro método para resolver esse tipo de inequação. O segundo método é utilizando o método gráfico, né? Pelo método gráfico, a gente transferiria todos os termos de inequação para o segundo, para o primeiro membro. que você teria menos 13X, mais 11X, mais 5, menos 7, maior que 0. Aí, 13X negativo mais 11, vai dar menos 2X. 5 com menos 2, ou 5 menos 7, dá menos 2, maior que 0. Aí, nós teríamos aquela estrutura que a gente viu no começo, AX mais B. Aí, observe que essa expressão aqui é como se fosse a função F de X igual a menos 2X menos 2. Aí, o que acontece? Graficamente, a gente pega essa função e iguala ela a zero, achando a sua raiz. Ou seja, achando a sua raiz, você vai ter 2X menos 2X é igual a 2, ou seja, X é igual a menos 1. Aí, nós teríamos o quê? Nós teríamos aqui, montaríamos a reta, uma reta horizontal, uma abcissa, né? Seria a nossa reta X. Como o intervalo aqui é um intervalo aberto, a gente coloca a bolinha vazia, né? Localiza aqui o menos 1. Localiza aqui o menos 1. Como eu falei, o menos 1 aqui vai ficar em aberto, né? Aí, o que acontece? Vamos analisar aqui o sinal da inequação. Quando nós temos uma função com o coeficiente A positivo, o gráfico dela, a reta, ela é crescente. Quando nós temos o A negativo, nós vamos ter aqui uma reta na decrescente. Então, como o A aqui é negativo, essa função vai ser nessa estrutura aqui. A reta vai ter essa inclinação. Ou seja, do lado esquerdo da raiz, nós vamos ter aqui os valores positivos para Y. E do lado direito da raiz aqui, nós vamos ter os valores negativos para Y. E vamos pintar aqui o que a inequação está nos sugerindo. Está pedindo para a gente pintar os valores que são maiores que zero. Então, os valores que são maiores que zero desse lado aqui. Então, analisando aqui a nossa resposta gráfica, os valores que eu pintei são valores pertencentes a R, tal que são valores menores que menos 1. Então, é as duas formas de fazer, né? Lógico que se for uma inequação do primeiro grau, é melhor usar o primeiro método, que é mais rápido no instante que você desenrola, né? Continuando. Sistemas de inequações. Para resolver um sistema formado por duas ou mais inequações, devemos aplicar os seguintes passos. Primeiro, resolver cada inequação isoladamente. E o segundo passo é determinar a interseção das resoluções das inequações. Então, nesse caso aqui, a gente não vai fugir da parte gráfica, né? Então, vamos resolver esse sistema de inequação. Então, eu vou chamar essa inequação aqui, a primeira de 1, certo? E vamos resolver ela. 3x mais 6, menor que zero. Então, eu vou resolver de forma do primeiro método, isolando o x. Então, a gente vai ter 3x menor que menos 6. 2x vai ser menor que menos 6 sobre 3. x é menor que menos 2. Essa é a resposta da primeira, né? Vamos aqui achar a segunda. chamar aqui de inequação 2. 2x menos 4, maior que 8. 2x, maior que 8, mais 4. 2x, maior que 12. Passo 2 dividindo. 12 dividido por 2. Nós vamos ter aqui que o x é maior que 6. Então, como a gente tem duas respostas, o que a gente vai fazer é que a gente vai pegar, jogar essas respostas num gráfico e fazer a interseção desses gráficos. Então, como é que vai ficar? Gráfico da inequação 1. Vamos localizar o menos 2 na reta aqui numérica, em aberto, bolinha vazia. E vamos pintar os valores que são menores que 2. A gente pintaria para esse lado aqui. Vamos agora localizar o número 6. O 6 vai ficar, em ordem crescente, vai ficar depois do menos 2, né? Também em aberto. E a gente vai pintar os valores que são o quê? Em relação a x ali. Eles são maiores que 6. Então, a gente pintaria para cá. A solução disso aqui seria a interseção dos dois gráficos, ou seja, o que está pintado nos dois ao mesmo tempo. Só que nesse caso aqui, nós temos um pequeno problema. Nesse caso aqui, nós não temos interseção. Como nós não temos interseção, significa dizer que a solução dessa inequação seria o conjunto vazio. Continuando aí. Já o segundo exemplo aqui. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vou chamar aqui essa de inequação 1. E vou resolver aqui usando o primeiro método que eu expliquei para vocês, que é o método do isolamento, né? Vamos passar o 3 para o outro lado. Vai ficar menos 2x menor ou igual a menos 3 mais 1 menos 2x menor ou igual a menos 2. Vamos multiplicar essa inequação aqui por menos 1. Então, vai ficar 2x inverto aí por sinal da inequação maior ou igual a 2. Quando o 2 passar dividindo, nós vamos ter x 3x maior ou igual a 1. Essa é a resposta da primeira. Vamos agora achar a resposta da segunda inequação. Chamei aqui de inequação 2. 3x menos 1 menor ou igual a 5. Passo o menos 1 para o outro lado. 3x menor ou igual a 5 mais 1. 3x menor ou igual a 6. Quando o 3 passar dividindo, x vai ser menor que 2. Lembrando que, se você tiver uma certa habilidade para você fazer a solução, sem precisar fazer esse estudo gráfico aqui, né? Porque o que acontece? Nós vamos marcar aqui o 1 fechado e vamos pintar os valores que são maiores que 1. A gente pintaria para a direita. Vamos fazer aqui a reta 2. A reta 2, nós vamos localizar o 2 depois do 1, também fechado. Só que a gente vai pintar os valores que são menores ou iguais a 2. A solução dessa inequação vai ser a interseção, ou seja, o que está pintado nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, está pintado nos dois ao mesmo tempo. Do 1 do 1 até o 2 aqui, ó. Então, a gente pinta aqui no meinho. Então, a solução dessa inequação x pertence aos reais, tal que 1 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Ou, se quiser colocar, colchete fechado para o 1 até o 2 colchete fechado. Inequações simultâneas. São inequações simultâneas as inequações do tipo f de x menor que g de x menor que h de x. Para resolver essa dupla das desigualdades, devemos decompô-las em duas inequações e com elas formar um sistema de inequações. Por exemplo, nesse esquemazinho aqui, menos 2 menor que x menos 4 menor ou igual a 3x. A gente pode decompor da seguinte forma. Eu vou ter a expressão x menos 4 menor ou igual a 3x e nós vamos ter a expressão menos 2 menor que x menos 4. Ou seja, nós vamos ter um sistema de inequação. Então, o que a gente vai fazer? Resolve um, resolve o outro e no final faz o jogo de... Desculpa, resolve um, resolve o outro. No final, faz a interpretação gráfica pintando o que está nos dois gráficos ao mesmo tempo. Então, eu vou chamar a primeira inequação de inequação 1 x menos 4 menor ou igual a 3x. Vou resolver essa inequação. Vou passar o 3x para o outro lado. x menos 3x menor ou igual a... Aí o 4 passa para o segundo membro. Aqui vai ficar menos 2x menor ou igual a 4. Multiplica por menos 1. Você vai ter 2x maior ou igual a menos 4. Vou colocar aqui só. Por enquanto, com consciência. Quando o menos 4 passar dividindo, nós vamos ter que x aqui é maior ou igual a 2. Solução 1. Vou calcular agora a solução 2 aqui. Menos 2 menor que x menos 4. Então, jogo x para cá. É negativo. Menos x menor que menos 4. E passa o menos 2 para cá. E passa mais 2. menos x menor que menos 2. Menos 4 mais menos 2. Ou se for menos 4 mais 2. Multiplica por menos 1. Você vai ter que x é maior que 2. Então, nós temos aqui que o x aqui é maior que menos 2 e aqui que o x é maior que 2. Esqueci de colocar o sinal do menos. Então, vamos aqui montar a solução. Gráfico 1. Como é que vai ficar? Gráfico 1 vai ficar o menos 2 eu vou localizar aqui. Fechado. Menos 2. Fechado. A gente vai pintar os valores que são maiores ou iguais a menos 2. Aqui embaixo. Maiores ou iguais a menos 2. Solução 2. Ou solução 2. torneio gráfico 2 aqui. Localiza o 2. O 2 vai ficar por aqui. É depois do torno menos 2. A solução aqui vai ser a interseção ou seja, que está pintado nas duas retas ao mesmo tempo. Ou seja, está pintado aqui nas duas retas ao mesmo tempo. Do 2 até o infinito positivo. Então, a solução x pertence aos reais tal que x é maior ou igual a 2. Ou, quem achar melhor pode colocar aqui a solução é do 2 fechado ou x fechado até o infinito positivo aberto. Nós podemos usar essas duas interpretações para dar como resposta. Próximo tipo de inequação a gente chama de inequação produto. Dadas as funções f de x e g de x chama-se inequação produto. Toda inequação que pode assumir uma das seguintes formas. f de x vezes g de x menor que zero. f de x vezes g de x menor ou igual a zero. f de x vezes g de x maior ou igual a zero. Ao resolver a inequação desse tipo deve-se estudar separadamente o sinal de cada uma das funções fatores. Analisar o sinal do produto utilizando um quadro de resumo que vai ser o jogo de sinal. Então o que a gente vai fazer? Pegou uma inequação desse tipo o que vocês vão fazer? São fragmentar ela. A primeira aqui vai ser você vai achar aqui o seguinte porque aqui você vai ter duas funções você vai ter a função x menos 2 você vai ter essa função aqui e vai ter a função menos x mais 4 então a gente vai pegar e calcular a raiz dela como é que a gente calcula a raiz igual a na zero? Então a raiz da primeira equação vai ser x igual a 2 vamos fazer o mesmo procedimento na outra na outra função menos x mais 4 vamos pegar ela vamos achar a sua raiz igual a na zero independente se é maior ou igual menor ou igual certo? A gente vai igualar a zero ou seja passando ele pra lá menos 4 ou seja x igual a 4 vamos fazer agora a interpretação gráfica né? então preste atenção aqui nesse pedacinho aqui vamos localizar aqui o número 2 na reta numérica certo? vou localizar o 2 porque o 2 vai ficar em aberto porque o sinal da inequação aqui é só o sinal de menor se fosse menor igual a gente pintaria o 2 então a gente vai trabalhar aqui com a bolinha vazia ou seja o 2 vai ficar em aberto a gente vai analisar essa função aqui ó isso aqui é uma função chamada de função f como é que a gente sabe se essa função ela tem uma reta crescente ou decrescente? analisando o álbum se f4 é positivo se eu é positivo significa dizer que você vai ter uma função crescente ou seja do lado direito da raiz os valores aqui são todos positivos ó e do lado esquerdo da raiz a função é negativa pronto primeiro passo é isso segundo passo agora é achar montar a reta o gráfico 2 aqui o gráfico 2 vou localizar o 4 depois do 2 também em aberto porque o sinal da equação está em aberto só que a função essa função aqui ó chamada de função g ela é decrescente se ela é decrescente o grau de inclinação da reta é pra cá né ou seja do lado esquerdo da raiz os valores de x de y desculpa são positivos e do lado esquerdo do lado direito da raiz os valores de y são negativos como é que a gente vai determinar a solução a reta solução aqui né você vai localizar esses números na reta aqui eu vou localizar o 2 aberto vou localizar o 4 também em aberto vou fazer o jogo de sinal menos por mais dá menos aqui ó menos por mais dá menos mais por mais dá mais aqui no meio dá mais e mais por menos aqui no meio dá menos bom aí onde vem a interpretação né o que que eu vou pintar né você vai pintar o que está sugerindo aqui o sinal da inequação ele está sugerindo que a gente pinte o lugar onde a função é negativa a função é negativa desse lado aqui pra x e desse lado aqui pra x esses dois essas duas interpretações gráficas são justamente a solução da nossa inequação então a gente vai colocar aqui ó s que é a solução s de solução x pertence a r tal que o x aqui é menor que 2 ou o x é maior que 4 se você quiser dar a solução no coxete ficaria assim ficaria da seguinte forma do menos infinito aberto né até o 2 também aberto ou do 4 aberto tendendo para o infinito positivo também aberto você pode dar essa resposta também você tem essa essa forma de dar a resposta também usando os colchetes inequação produto nós temos alguns casos particulares observe as inequações do tipo né ax mais b elevado a n ax mais de tudo elevado a n só está mudando só o sinal maior maior igual menor menor igual elas são resolvidas inicialmente examinando-se os expoentes n pertencendo n o expoente pertencendo aos naturais positivos e o n sendo diferente de 1 podem ocorrer dois casos se n é par então ax mais b elevado a n é sempre positivo desde que ax mais b seja diferente de 0 é nulo quando ab mais b quando ax mais b for igual a 0 se n é ímpar então ax mais b elevado a n vai ter o mesmo sinal da função ax mais b certo então como exemplo aqui resolvendo a equação então não tem o que resolver observe que aqui a função 2x menos 5 2x menos 5 vai ser maior que 12 sempre ou 2x menos 5 elevado a 12 maior que 0 sempre ela só não vai ser maior que 0 porque quando você tem 2x menos 5 diferente de 0 porque se isso aqui for 0 você vai ter essa condição 0 maior que 0 e essa condição aqui é uma condição falsa então o 2x é menos 5 ele só não pode ser 0 nessa condição passando 5 para o outro lado x vai ser diferente de 5 sobre 2 então o que acontece com a solução dessa dessa situação a solução é o seguinte o x aqui ele pertence a todos os reais ele só não pode ser 5 meios porque se for 5 meios vai deixar a condição falsa 0 não é maior que 0 agora se aqui fosse maior ou igual aí beleza a solução seria todos os reais certo continuando um exemplo aqui eu resolvo a inequação então essa inequação você não tem nenhum o que fazer porque o que acontece né isso aqui elevado a 6 sempre vai dar um número positivo essa expressão aqui também elevada a 8 independente do que der sempre vai dar um número positivo então mais por mais vai dar um número positivo e um número positivo ele sempre vai ser o que em relação ao ao 0 ele sempre vai ser maior então isso aqui nunca vai dar menor que 0 então aqui é simples não tem o que fazer a solução vai ser o conjunto o conjunto vazio e nós temos as inequações coacientes a inequação coaciente a forma de fazer vai ser a mesma da inequação produto a única diferença é que quando você tem essas duas situações aqui essa e essa onde você tem o menor é igual e o maior é igual a 0 o denominador mesmo o intervalo pedindo para fechar o denominador você não pode fechar você tem que deixar no caso eu troquei aqui pessoal não é essas duas é as outras duas essa já aqui essa e essa e essa aqui na realidade desculpa é aquelas duas que eu tinha marcado mesmo que é com o menor ou igual vou dar um exemplo vamos supor que eu tenha aqui a seguinte função x mais 2 sobre 3x mais 9 vou colocar aqui menor ou igual a 0 aí eu quero que você ache essa solução aí o que que acontece você vai ter aqui a solução 1 x mais 2 menor ou igual a 0 desculpa a gente vai igualar a 0 achar a raiz dela certo deixa eu trocar e tirar aqui a gente vai pegar a função e vai igualar ela a 0 achando onde ela toca o eixo x ou seja x vai ser igual a menos 2 e vamos pegar agora a função de baixo só que é um detalhe aqui o detalhe vai ser quando você for colocar no gráfico quando passar o 9 para cá e dividir por 3 o x vai ser igual a menos 3 jogando aqui na reta numérica qual é a diferença da inequação produto só está aqui nesse detalhe vamos localizar aqui o menos 2 menos 2 localiza aqui o menos 2 fechado porque eu vou fechar o menos 2 por causa do sinal da inequação o sinal da inequação é de menor ou igual aí nesse caso a nossa função ela é crescente então ela tem essa estrutura aqui ó significa dizer que desse lado a função é positiva e desse lado a função é negativa vamos localizar o menos 3 o menos 3 vai ficar antes do menos 2 aí onde está o detalhe o de cima a gente fechou por causa do sinal o de baixo mesmo o sinal mandando fechar a gente tem que abrir porque a gente tem que abrir porque a expressão 3x mais 9 ela veio num denominador então na realidade o x não pode ser igual a menos 3 na realidade o x aqui tem que ser diferente de menos 3 então a gente não fecha o intervalo aqui o intervalo fica aberto e a função crescente né desse lado positivo e do lado esquerdo da raiz negativa a solução você vai localizar o menos 3 aberto lembrando que é porque ele está no denominador localiza aqui o menos 2 menos por menos aqui dá mais menos por mais aqui no meio dá menos e mais por mais aqui dá mais nos extremos vamos olhar o sinal da inequação está pedindo para pintar os menores o menor está aqui no meio está aí a solução solução x pertence aos reais tal que 3 é menor que x menor ou igual a menor ou igual a menos menos 2 então a forma de fazer é a mesma da na equação produto a única diferença é nessas duas situações aqui em cima fecha embaixo abre mesmo estando fechado o intervalo porque aqui embaixo como todo mundo aqui é g de x o g de x aqui ele tem que ser sempre diferente de zero como está indicando aqui então vamos resolver as questões de sala o gerente de um estacionamento próximo a um grande aeroporto sabe que um passageiro que utiliza seu carro no translado nos translados de a casa aeroporto casa gasta cerca de 10 reais em combustível nesse trajeto ele sabe também que um passageiro que não usa seu valor ou seu carro no translado casa aeroporto casa gasta cerca de 80 então o cara que usa o carro gasta 10 o cara que não usa o carro gasta 80 suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse estacionamento por um período de dois dias para tornar atrativo esses passageiros a esses passageiros o uso do estacionamento o valor em real cobrado por dia de estacionamento deve ser no máximo de aí o que que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte eu vou chamar aqui de V V vai ser o valor o valor cobrado por dia então como são dois dias a gente vai ter dois V né aí o que que acontece para ser atrativo né o cara o cara gasta 10 reais de combustível né mais o que ele vai pagar com a permanência do carro lá no aeroporto então a função seria 2V mais 10 só que para que isso aqui seja atrativo essa função aqui ela tem que ser menor ou igual ao valor que o cara gastaria se não fosse de carro ou seja ele tem que ser menor ou igual a 80 resolvendo essa pequena inequação passo 10 para o outro lado 80 menos 10 2V menor ou igual a 70 70 dividido por 2 35 ou seja o V tem que ser menor ou igual a 35 como ele diz assim para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento o valor em real cobrado por dia do deslocamento deve ser no máximo de então no máximo de letra A 35 vamos aí para a segunda questão na segunda questão eu fiz ela mais ou menos por tentativa que ela diz assim Renata escolhe aleatoriamente um número real de menos 4 a 2 diferente de 0 denotando por X na reta real o intervalo numérico que necessariamente contém o número 2 menos X sobre X então o que foi que eu fiz esse 2 menos X sobre X seria uma função ela seria uma função onde o domínio dela que são os valores de X o domínio dela seria os números pertencentes aos reais que está no intervalo de menos 4 até o 2 fechado né então o que que eu fiz aqui trabalhei com valores inteiros para ver aonde vai estar a imagem qual o gráfico que vai me representar mais ou menos a imagem dessa função nesse intervalo então eu peguei valores inteiros o primeiro valor que eu peguei foi o menos 4 calculei o F de menos 4 então 2 2 menos 4 deixa eu apagar aqui deixa eu apagar esse menos 4 vamos lá é 2 aí tem o sinal de menos esse sinal de menos é da função aí menos 4 né sobre sobre 4 sobre menos 4 desculpa né então aqui dá mais você vai ter 2 mais 4 sobre menos 4 ou seja nós teríamos menos 6 quartos simplificando dá menos 3 meios ou menos 1 vírgula 5 então qual o intervalo que tem o menos 1 vírgula 5 aqui tem o menos 1 vírgula 5 né observando nós temos 1 menos 1 vírgula 5 tá vendo no intervalo aqui e aqui aqui ele passa por 1 menos 1 vírgula 5 mas a gente vai ter que analisar o F de 0 pra onde é que ele vai então esse intervalo aqui a gente já cancela esse aqui a gente já cancela poderia ser esses 3 aqui letra A letra B letra C mas vamos caindo né vamos pegar aqui o F de menos 3 menos né tá aí no intervalo tá aí lembra que tá aí entre o intervalo de menos 4 e 2 substituindo nós vamos ter 2 menos menos 3 sobre menos 3 menos por menos já mais aí você vai ter 2 2 mais 3 né que vai dar quanto vai dar 5 aqui sobre menos 3 dividindo isso aqui vai ter menos 1 vírgula 6 6 6 observe que já já não é a letra B por que o intervalo de menos 1,5 a 0 o menos 1,6 ele fica depois desculpa ele vem antes ó o menos 1,6 aproximadamente aqui ele vem antes de o menos 1,5 ele é menor então já não é a letra a letra B então a gente já excluiu aqui a letra D e a letra E e agora excluímos a letra B vamos calcular aqui o F de menos 2 o F de menos 2 vai ficar 2 menos menos 2 dividido por menos 2 ou seja você vai ter 4 dividido por menos 2 que vai dar menos 2 continua nesse intervalo aqui pode ser nesse intervalo aqui também que o menos 2 está por aqui ó vamos calcular aqui o F de menos 1 o F de menos 1 vai ficar 2 menos menos 1 sobre menos 1 bom quando você fizer o cálculo aqui vai dar mais 1 2 mais 1 dá 3 dividido por menos 1 dá menos 3 então o menos 3 ele está por aqui ó nesse intervalo pintado né e também está nesse intervalo aqui da letra C vamos passar aqui para o F de 1 porque eu não vou colocar F de 0 porque não pode você divide nada por 0 então vamos colocar aqui o F de o F de 1 F de 1 vai ser F de 1 vai ser 2 menos 1 dividido por 1 né então 2 deixa eu ver aqui se está certo 2 menos 1 dividido por 1 isso aí o F de 1 aqui vai ser 2 menos 1 dá 1 dividido por 1 dá 1 então 1 também está nesse intervalo aqui ó depois de 0 né vamos calcular aqui o F de deixa eu ver aqui menos 2 está certo 2 menos 1 dividido por 1 vamos pegar aqui o F de 2 aí ficaria 2 2 menos 2 né 2 menos 2 dividido por 2 2 menos 2 dá 0 dividido por 2 dá 0 ó o 0 está aqui também então observe que a gente usou aqui ó calculou todos os F's e observa os intervalos o único gráfico que satisfaz essa situação é a letra A observe que o F de 2 deu 0 o 0 está aqui ó fechadinho aí 0 F de 1 deu 1 né 1 está por aqui ó no intervalo porque não é a letra C não é a letra C porque se você pegar aqui ó você vai ter o 0 por aqui e você não tem valores aqui abaixo do 0 né ó no caso desculpa você tem o 0 aqui o 0 fica aqui e ficaria faltando na resposta o 0 lembra que esse 0 não é o 0 que a gente não pode usar para X esses gráficos aqui representam a imagem dessa função tem que tomar cuidado para não pensar que são os valores de X aqui a gente não está colocando analisando os valores de X a gente está analisando o valor de Y certo por isso que é a letra A terceira questão na terceira questão como é que a gente vai fazer considera as informações a seguir a frequência cardíaca máxima de uma pessoa em batimentos por minuto BPM é a diferença entre a constante K e a idade da pessoa o valor de K para um homem é 220 para uma mulher 226 a frequência cardíaca ideal para queimar gordura e emagrecer durante um treino é de 60% a 75% de referência cardíaca máxima dessa forma a frequência cardíaca ideal para queimar gordura e emagrecer durante um treino para um homem de 40 anos em BPM varia de então o que a gente vai fazer lembre que a gente vai trabalhar com referência aqui do homem o homem aqui cai 220 né então essa frequência aqui essa frequência cardíaca ela tem que ser menor que 75 a frequência menor que 75% de 200 vou botar aqui entre parênteses 220 menos 40 e essa frequência cardíaca ela tem que ser maior ou igual a 60% de 220 deixa eu apagar aqui então 60% de 220 menos 40 aqui a gente vai ter 60% de 180 né menor ou igual e aqui nós vamos ter 3 quartos de 180 quando você pode cancelar os zeros aqui né dois zeros de cima vai ficar 6 vezes 18 6 vezes 18 vai dar 68 então você já pode analisar que a única alternativa que tem 108 é a letra C né 3 quartos de 180 3 quartos de 180 dá 135 então a frequência cardíaca ela tem que ficar nesse intervalo aqui ó de 108 a 135 letra C vamos para a próxima uma empresa fabrica x unidades tem uma peça de automóvel a um custo total mensal de esse C aí é o custo mensal total certo 10 mil 10 mil 10 mil mais a x em que 10 mil é o custo fixo e a é o custo variável por unidade em janeiro foram fabricados e vendidos mil peças em um custo então isso aqui é importante em um custo médio de 60 reais se em fevereiro o preço de venda de cada peça for 75 reais qual a quantidade mínima a ser fabricada e vendida para a empresa não ter prejuízo aí ele colocou essa observação o custo médio é igual então vou colocar assim ó o custo médio então traço em cima para representar a média né o custo médio ele vai ser igual ao custo total quem é o custo total é a expressão C de x que é essa daqui de cima dividido pela quantidade produzida x ou seja a função que representa o custo médio vai ser igual vai ser essa daqui ó 10 mil mais a x dividido por x fazendo aqui um desmembramento da expressão você poderia escrever ela dessa forma aqui ó mil 10 mil desculpa sobre x mais a x sobre x porque esse x com esse x a gente pode cancelar a gente teria essa situação aqui ó mil mil não 10 mil sobre x mais a essa função ela é a função do custo médio deixar bem claro é a função do custo médio não do custo bom aí o que que acontece esse custo médio aí observe que em fevereiro em fevereiro não em janeiro né aqui o curso em janeiro esse custo médio né pra mil peças né esse custo médio aqui pra mil peças esse custo médio aqui pra mil peças e a venda né foi a 60 reais né tá aqui ó em janeiro foram fabricados e vendidas né mil peças é a um custo médio de 60 reais ok aí o que que acontece a gente vai pegar essa esses dados aqui e jogar na expressão de baixo lembrando que o x aqui é mil e o y aqui é 60 aí jogando o que que acontece é na função é mil 10 mil 10 mil sobre x x no caso 10 mil sobre mil né porque o x vai ser quanto aqui o x aqui vai ser mil é 10 mil dividido por 10 mil dividido por mil mais a esqueci de botar a perninha do a aqui então 10 mil dividido por mil mais a vai ser igual a 60 com isso nós vamos descobrir o coeficiente a cancela o zero o zero aqui 100 dividido por 10 dá 10 mais a igual a 60 com isso nós vamos descobrir que o coeficiente a ou seja a variação aqui vai ser de 70 a taxa de variação da função bom mas a questão não quer isso né a questão ela quer saber o seguinte em fevereiro o preço da de venda era de 75 reais qual é a quantidade mínima a ser fabricada e vendida para que a empresa não tenha prejuízo então em fevereiro para que ela não tenha prejuízo o que que vai acontecer como cada peça era vendida 75 reais então 75 vezes x menos aí a gente vai pegar a função essa função aqui ó que é a função a função do custo né você desculpa pessoal errei aqui é 60 menos 10 né 60 menos 10 se não vai dar errado 60 menos 10 aqui vai dar 50 então a gente vai pegar a função que é a função do custo né lembre que aqui aqui é a função venda menos o custo o custo está aqui em cima a gente já descobriu o A então vai ficar 10 mil mais 50x só lembrando aqui ó aqui é a receita aqui é a receita essa função é da receita e essa função aqui ela representa o custo então para que não haja prejuízo a receita tem que ser maior que o custo né porque se a receita for menor que o custo vai ter prejuízo então fazendo a diferença entre a receita e o custo isso aqui tem que ser positivo para que ela não venha a ter prejuízo ou igual a zero para que ela nem tenha lucro nem tenha prejuízo então resolvendo isso na equação como é que vai ficar 75 e 5 75x deixa eu consertar aqui 75x menos 50x né aqui menos por mais já menos menos 10 mil tem que ser maior ou igual a zero 75 menos 25 ou 75 menos 50 vai dar 25 25x então 25x tem que ser maior ou igual passo menos 10 mil para o outro lado tem que ser maior ou igual a 10 mil ou seja x aqui ó tem que ser o x aqui tem que ser maior ou igual a 10 mil dividido por 25 10 mil dividido por 25 dá 400 então para que essa empresa essa empresa não tenha prejuízo ele tem que vender acima de 400 peças ou 400 para que nem não tenha nem lucro nem prejuízo então a resposta vai ser a letra letra E com isso pessoal nós terminamos a nossa aula de hoje qualquer dúvida a gente tira nas aulas do MIT ok pessoal um abraço e bons estudos